Empregando uma combinação de dados obtidos a partir de imagens de satélite, de drones e de outros sistemas de censureamento remoto, a equipe do Grupo de Geotecnologias em Ciência do Solo, o GeoCIS, coordenado pelo professor José Alexandre Melo de Matê, ajuda a mapear as propriedades do solo em nível regional, nacional e até mesmo internacional. Por conta disso, em 2019 teve seu trabalho reconhecido pela Agência Espacial Europeia, graças ao caráter inovador do GeoCIS e do ProBase, Programa Brasileiro de Análise de Solo via Sensores, iniciativa criada pelo Grupo. O que nós temos aqui é um laboratório de censureamento remoto, com experiência de já mais de 20 anos, na área do estudo de imagens de satélite, ligado a solos e agora já colocando plantas e visando chegar até o agricultor. Então, todo o processo começa em estudar o solo em laboratório, para depois subir até um drone, um avião e no satélite. E com isso você consegue ampliar a capacidade de monitoramento da sua terra e conseguir tomar melhores decisões na área agrícola. Então, é isso que a gente tem desenvolvido por todo esse período aqui na Exalc, e desenvolvido técnicas realmente inovadoras na parte de imagem de satélite e visualização do solo e planta. O processo de identificação e catalogação dos solos para a composição da chamada Biblioteca Espectral de Solos do Brasil segue diversas etapas, conforme nos explicam os integrantes da equipe do GeoCIS. Bom, então, esse equipamento, a gente trabalha a análise no visível infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas. Esse estudo serve como base para a quantificação de elementos do solo, por exemplo, a argila. Também serve como referência para estudos de satélite. Então, nesse equipamento, a gente analisa como é que o solo corresponde à radiação eletromagnética incidente a ele. Cada molécula vai corresponder de uma forma diferente, então, por conta disso, é possível quantificar elementos e propriedades do solo. Esse aparelho capta a energia do infravermelho médio, gerando assinaturas espectrais do solo, que basicamente serve de base para o entendimento da imagem de satélite, principalmente do termal, que é a temperatura do solo. Bom, aqui nós temos a temperatura de superfície obtida por sensoramento remoto. No caso, a gente usou a imagem de satélite Lansat. E a temperatura de superfície, ela é importante para monitoramento climático, com questões de irrigação, alterações do uso da terra e para ver como que foi essas alterações ao longo do tempo. Dentro do que nós fazemos, esse é um dos produtos para a comunidade. Através de imagens de satélite, nós conseguimos criar um mapa do risco de degradação do solo na região de Piracicaba, em que o verde é o baixo risco de degradação e o vermelho representa o alto risco de degradação. Isso pode ser interessante para a comunidade nas áreas agrícolas e também para políticas públicas de conservação do solo. Nosso grupo também procura obter imagens de satélite somente com áreas com solo exposto, para poder facilitar o nosso estudo. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma imagem do Google, tanto mostrando a área com vegetação e com solo. Se a gente for utilizar a técnica que a gente desenvolveu aqui no grupo, vocês podem ver uma imagem completamente de solo exposto, somente solo exposto, que isso tem nos ajudado para fazer os estudos do solo, de argila, matéria orgânica e outros atributos. Essa imagem é uma imagem que a gente chama de cor verdadeira. Por quê? Porque ela mostra a cor verdadeira do solo, numa combinação das bandas do satélite, e que pode nos desvelar essas características do solo. Outro jeito que também nós temos utilizado para ver isso aqui, é uma combinação que nós chamamos de infravermelho, utilizando as bandas do infravermelho. Onde é possível observar perfeitamente esses contrastes, que pode nos ajudar a estudar melhor as características do solo. Por exemplo, as áreas mais escuras aqui, como vocês podem ver, são áreas que são características de solos mais arginosos, e as áreas mais claras são características de solos mais arenosos. Bom, o intuito das ferramentas que nós utilizamos aqui no laboratório, como, por exemplo, o censureamento remoto, é auxiliar no monitoramento e na tomada de decisão quanto ao manejo empregado nos diferentes tipos de solo que nós encontramos aqui na região. Dessa maneira, então, nós conseguimos estabelecer técnicas de manejo mais sustentáveis e, consequentemente, gerir melhor o nosso recurso. Esses trabalhos, eles iniciaram com vários trabalhos de campo para adquirir experiência, claro, e aprendizado. E com isso, nós abrimos um projeto piloto aqui em Piracicaba, ou seja, é um trabalho de planejamento municipal de terras. Quais são as terras e para que servem? Usando imagem de satélite. Logo em seguida, as pesquisas aqui já estão avançando para nível de Estado e nós já chegamos a nível de Brasil e, com isso, ampliando até esse conhecimento, não só dentro da universidade, mas fora da universidade. E como isso está muito restrito à área científica, a gente percebeu a necessidade de começar a ampliar, a divulgar isso aí perante a comunidade na agricultura. E, devido a isso, foi criado, então, um curso, que é o PROBASE, é o Programa Brasileiro de Análise de Solo via Espectroscopia, que é dividido em cinco módulos independentes, mas que eles ensinam o fundamento de como é o solo via sensor e a planta via sensor, até chegar para o agricultor entender como que ele monitora a cultura e o solo e faz o planejamento, tudo via satélite ou até via drone. Os resultados da iniciativa beneficiam propriedades e produtores não só no Brasil, mas também no exterior, como é o caso do engenheiro agrônomo André Zabini, especialista em agricultura de precisão, que atende fazendas no país e também no Paraguai. Eu vejo que o Programa PROBASE tem nos proporcionado o conhecimento das técnicas espectrométricas mais a fundo, suas potencialidades de uso na agricultura e, com isso, nós podemos ser mais críticos no momento de escolher por determinada técnica para aplicação nos nossos serviços. Especificamente em relação ao nosso trabalho de campo, eu vejo que as técnicas espectrométricas podem nos auxiliar muito no entendimento da variabilidade dos lotes agrícolas, por exemplo, no tocante ao teor de argila, ao vigor das plantas. Com isso, nós podemos ser mais assertivos na alocação de pontos de investigação, seja para uma análise química, física ou biológica e também, em consequência disso, gerar uma recomendação mais precisa para os nossos clientes. Legenda Adriana Zanotto